Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. O vídeo de hoje vai jogar um pouco de BO1. Que, cara, pra mim é o melhor Black Ops de todos. Me desculpe aí quem gosta do BO2. Mas, cara, não dá pra bater de frente com o BO1. Esse jogo é simplesmente sensacional. E, mano, se liga ali no canto da tela. Tem 521 mil pessoas jogando BO1. Meu Deus, velho. Cara, tipo assim, aqui no Brasil não tem tanta gente. Mas ainda dá pra achar a sala. Mas olha ali nos Estados Unidos. O negócio tá branco, velho. E na Europa. Cara, realmente a galera não tá indo muito com a cara do BO4. Eu duvido que tenha, tipo, 100 mil pessoas jogando BO4. A galera voltou tudo pros códigos antigos. Mas, então, a gente vai jogar hoje de AK-74. Porque eu sou level 22. E eu preciso ser level 27 pra liberar sniper. A L96A1. Então, assim, até eu chegar lá, eu vou jogar só de AK mesmo. Porque é muito delicinha jogar de AK. E aí, quando eu liberar sniper, eu trago outro vídeo usando ela, beleza? Então, vocês precisam dar muito like nesse vídeo pra eu trazer mais vídeos de BO1. Vamos bater a meta aí de 500 likes. Bora, galera! Team Death Match! Eita, porra! Deixa eu dar um mute nos caras aqui. Aqui não é que nem no BO4, que já fica tudo multado, saca? Inclusive, todo dia eu recebo... Eu recebo mensagem dos caras falando... Nossa, olha lá, o Corvo tá gravando vídeo. E ele não multou os caras. Tá todo mundo ouvindo ele. Não, gente. Ninguém me ouve. Eu sempre deixo tudo multado. Inclusive, se você me encontrar no lobby, me desculpe. Porque, muito provavelmente, você vai falar comigo e eu não vou te responder. Porque eu não vou ouvir, saca? Nossa, velho. Ô, na moral. Esse jogo aqui é muito bom, cara. Meu Deus do céu. Eu tô 0 barra 3 e tô achando uma maravilha. Ai, 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 viu? Cara, eu joguei tanto esse COD aqui. Eu joguei tanto, mas tanto. Vocês não têm noção. Eu acho que, se não foi o que eu mais joguei, tá muito perto, saca? Eu joguei muito isso aqui, cara. Muito, muito mesmo. Eu queria pegar um mapa menorzinho, porque valoriza mais minha AK. Mas esse mapa aqui ainda dá pra jogar de boas. Tem um bobão vindo aqui. Ó, otário. Vou pegar um speed plan em você. Ai, 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 ai. Ô, delícia. Vem, galera. Me dá essa fama sua aqui, seu gostosinho. Vem, galera. Vem, 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 vem. Ih, tadinho. Caiu na minha camperagem máxima. E agora, hein? Cadê os caras? Ó, tá entrando mais gente. Tá entrando mais gente. Vamos fazer duas partidas, porque uma partida só, né? Não dá pra reviver a nostalgia com uma partida só. Então a gente faz duas partidas deliciosas. E aí, só no próximo vídeo. Então, mano, dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. O YouTube tá bugado com os likes. Vocês vão ter que fazer uns esquemas muito loucos aí. Pelo que eu entendi, se você der like bem no começo do vídeo, ele não conta. O like tá, tipo, saindo, saca? Aí você tem que dar mais pro final do vídeo. Nossa, que coil tá como? Você tem que dar mais pro final do vídeo o like, porque aí ele vai contar. Entendeu? Então, vocês façam esse esquema aí. Nossa, velho. Eu não tô conseguindo atirar com essa arma direito, velho. Alguém matou ultimate ali. Vagabundo. Aqui nós é pica das galáxias. Pica das galáxias. Eu não vou usar famas, porque famas é muita apelação, né? Convenhamos. Vou pegar famas aqui, não vai ter graça. Ô, que arma gostosinha, né, velho? Pelo amor de Deus. Se quem é fã da famas, dá um like aí. Eu sempre fui fã dessa aqui, ó. Da K7-4. Eu usava mais ela do que a famas, a Galil. Porque eu achava ela estilosa demais, saca? Muito estilosinha essa arma. Você tá louco. Saia correndo assim, ó. É porque eu vi os caras jogando no PC. Aqueles caras com um FOV aumentado, assim. O FOV do cara 150. Aí os caras vinham correndo, assim, dando uns pulos muito loucos. Vrá! Vrá! Aí eu ficava, caralho, que maluco foda, velho. Jogando de uma K7-4. Aí eu não. Tentar fazer essas paradas aqui, ó. Até fazia algumas coisas daorinha. Mas não dá pra ser a mesma coisa do que no PC, né? O máximo no PC é que o jogo é mais rápido um pouco. A impressão que dá é que o movimento é mais rápido. Não sei se é só impressão mesmo ou se realmente é. Mas é isso aí. Véi, eu queria pegar um... Um helicóptero aqui, cara. Não sei cadê o spawn dos malucos. Cô, 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 cô. Sabia que você ia vir aqui, seu merdinha. Você acha que eu não tô ligado em você, mas eu tô ligado, cara. Passam uns malucos correndo ali. Nossa! Uh, aí segurou o recoil bom, hein? Caramba, véi. Eu tô um cocô pra segurar o recoil aqui. É diferente demais essa bagaça. Agora deu uma seguradinha de leve. Não foi lá essas coisas não, mas... O carrinho, mano. Eu vi o carrinho. Eu vi o carrinho e não consegui fazer nada. Meu Deus do céu, viu? Ó, tem bobão aqui. Eu não vou conseguir matar aquele cara. De novo, mano! Que merda é essa? Até aqui eu sou... Eu sou imã. Foi você que usou, né? Seu bosta. Toma. Isso! Nossa! Se eu matasse aquele ali também, meu amigo... Isso aí ia ser só a lágrima escorrendo aqui, ó. É vivendo os bons tempos. Ô, meu Deus do céu. Eu tô até negativo aqui nessa bagaça. Mano, os caras tão de speed plane, velho. Os caras tão de speed plane. Ninguém rouba minhas kills. Toma, seu bostinha. Nossa, MP5, velho. MP5 silenciada. É muito delícia essa arma, velho. Meu Deus do céu, cara. Você usa ela no hipfire, você não precisa nem mirar. É, até porque, né... Se for mirar, não vai dar muito certo. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. O teammate quase me deixou surdo aqui, velho. Olha aí, morri por causa desse cagão. Pet. Ô, Pet. Você me matou, Pet. 14 barra 16. E nosso time tá perdendo fudido, porque só tem cagão no meu time. Tem um cara 1 barra 7. Ah, não, velho. O fodão. 1 barra 7. 1 barra 8. Ô, fodão. Liga a foderagem aí, velho. Liga o... O... O hack aí, porque não tá dando pra você não, velho. Que que é isso? O cara vai terminar a partida 1 barra 27 aqui, mano. Não, não, não. Não, muito obrigado. Não vou morrer pra você. Pode subir. Olha, cadê o inimigo burro? Você é burro. Me dá esse MP5, sua. Ó, tem um cagado aqui. Morre na minha MP5, seu sapatinho. Quero pegar um helicóptero. Tinha um cara ali, eu não sei o que aconteceu. Faço a menor ideia. Oi? Nossa, mano. O cara passou correndo aqui. Oi? Oi? Mano, tem um cara aqui. Eu não sei se ele tá embaixo, se ele tá em cima. Eu vou soltar o meu helicóptero aqui. Virei que eu peguei o helicóptero. Esse trem é bom. Só vai. Vamos ver se eu deixo de ser negativo agora. Subiu um cagão aqui. Nossa, errei um pente inteiro no cara, mas beleza. E aí, galera? Onde vocês estão? Eu não sei qual que é o meu próximo streak, ou esse já era o último. Acho que tem mais um, não tem? Mano, tem um cara ali. Eu vou lá nele. Com cuidado. Não! Nossa, morri pra quê? Pro camper. Ô, meu Deus do céu. Sempre, né? Será que vai dar pra virar esse negócio? Não sei se vai dar pra virar. Tá meio demorada essa partida. Vamos ver de qual que vai ser. Ih, ó. Ó a merda. Ih, ó a merda. Sabia. Helicóptero! Mata os caras! Meu Deus do céu. Nossa, eu quero muito pegar uma sniper aqui, velho. Na moral. Quero muito. Pegar uma sniper. Olha lá. Matar os caras de longe. Que é nossa senhora. Otário. Nossa, se não matasse esse cara, meu Deus. Podia aposentar já. Tem um bostinho aqui em cima. Vou cozinhar uma granada e tacar lá na... Bum! Ou não, né? Ou não. Tá ótimo, tá tranquilo. Beleza, roubei a kill do cara fudido. Quem liga? Tem um cara camperando aqui em cima que eu não tô... Nossa, esse cara é muito camper, velho. Meu Deus do céu. Ô, Júlio. Vamos andar. Vamos andar pelo mapa, Júlio. Que que é isso, cara? Tá ficando doido? Nossa, tava cheio de cara aqui, mano. 31 barra 21. Eu tô até que razoável, velho. Dá pra ter matado mais aqui, mas, né? Primeira partidinha do dia. Fica desse jeito. E agora? Cadê os inimigos? Cadê os spawns dos caras? Susto. É, não deu, não. Não deu, não deu. Nossa, a partida vai acabar por tempo, velho. Pra vocês terem noção. Deve ter até acabado minha gravação aqui. Se eu sumir do nada, é porque minha gravação acabou. Só grava 10 minutos, essa bosta. Ô, galera, finaliza aí. Finaliza aí, galera. Vai acabar meu tempo de gravação. Ô, meu Deus do céu. Vai, me mata, me mata. Termina, termina. Termina, teammate. Termina, teammate. 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 Boa. Gente, vamos fazer o seguinte. Já que essa partida demorou, foi aí 10 minutos exato, a gente vai fazer só essa partida, e aí vocês dão os likes que eu faço mais vídeos de IBO1, beleza? Vamos fazer esse combinado aí. Então, já dá o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí